SEÇÃO 2ª DA RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO Artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou condicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. § 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais I. Sua apresentação § 2º O uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam § 3º A época em que foi colocado em circulação § 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado § 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando provar § 1º Que não colocou o produto no mercado § 2º Que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste § 3º A culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro § 3º O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando § 1º O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados § 2º Do produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou o importador § 3º Não conservar adequadamente os produtos perecíveis § 2º Parágrafo único Aquele que efetiva do pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso § 4º O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar inciso 1º Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. inciso 2º A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro § 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Artigo 15. Vetado. Artigo 16. Vetado. Artigo 17. Para os efeitos desta sessão, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Artigo 17. Vetado. 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 Artigo 17. Vetado.